Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um desafio pra vocês. Vocês pediram no último vídeo da escada, então a gente vai trazer pra vocês aqui, beleza? O negócio é o seguinte, hoje o vídeo, mano, vai ser bem interessante, vai ser quase impossível. Pra falar a verdade, vai ser quase impossível, né? A gente vai tentar descer a super, ultra, mega, power, blaster, escada, escada gigante, mano, que vai até no céu. A gente vai tentar descer de bicicleta, beleza? Aí tenta descer, porém, eu acho que vai ser impossível, porque ela pega o embalo, mano. Ela pega o embalo que não tem como, não tem como. Mas, galera, é isso aí. Vocês pediram, eu tô trazendo, beleza? Deixa o like, deixa o joinha aí, mano. Vamos bater 10 mil likes, mano. Vocês, tipo assim, eu posso dizer que esses vídeos de meio-dia, vocês estão fracos no like, mano. Bastante gente dá, mas muita gente não dá, mano. Dá muita visualização, pouco like. Então, vamos deixar o joinha, mano. Clique no joinha aí pra dar aquela fortalecida. E se inscreva aqui pra gente bater 2 milhões, beleza? Se inscreva aqui. E, galera, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva, beleza? E já comentem, já comentem o que vocês acham. Vocês acham que a gente vai conseguir completar o desafio ou vocês acham que a gente não vai conseguir? Porque, tipo, tá difícil, mano. Já avisei que vai dar merda isso. Tá difícil. Pra quem não conhece ainda, mano, ó. Essa escada aí, ó. Vai até... Até lá em cima, mano. Até lá em cima. Então, é isso aí. A gente já vai iniciar agora, beleza? Pra vocês. E só vamos, mano. Galera, já tamo aqui, mano. Ó, tô subindo no F2 pra vocês verem a altura desse treco, mano. Olha só a altura desse treco. Tá eu aqui, eu, Lucão e Ted's Nations, beleza? Aqui, ó. Essa não, hein? Já pega, já pega, já pega, já pega a bike de vocês aí, mano, ó. Tá preparado, Julinho. Mano do céu. É muito alto isso aqui, mano. Eu acho que vai ser impossível. Pra falar a verdade, eu acho que vai ser impossível. Perdeu uma bike e perdeu uma bike no mesmo tempo. Que diabé, isso, rapaz. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou deixar vocês ir primeiro, beleza? Vai o Lucão primeiro, que eu vou expectar. Sai. Vou expectar. Calma aí. Vou expectar o Lucão aqui pra gente ver. Eita, caramba, o que é isso, rapaz? Lucão. Vai, mano. O conselho é o que eu te dou, mano. Um conselho. Só um conselho. Vai devagar, porque senão... O primeiro pulo que você der aí, você já vai pra vala, beleza? Então vai devagar, que eu tô te expectando agora, mano. Pode ir. Foi o primeiro peção, hein? A hora que tu quiser. Eita, 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 mano. Espera aí. Caraca, já? Caraca, não. Volta lá, volta lá, volta lá. Volta lá, não é possível, não é possível. Só quando eu desci sem querer, eu fui certinho. Não, porque eu vou sério. Caraca, velho. Na moral, ele já desceu caindo já, mano. Já vou, já vou. O texto é que ela é muito inclinada, mano. Olha isso. Ai, ai, ai. Ah, não vai, não, mano. Nossa senhora, vai ser impossível isso aqui, mano. Fui freando. Vai ser impossível isso aqui, velho. Vai ser impossível isso aqui. Vai ser impossível. Espera aí, deixa eu expectar o Ted agora. Ted's Nations. Pode ir, Ted. Pode ir. Vamos ver se o Ted Snow vai conseguir, mano. Aí, ó. Ó, 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 ó. Eita, mano. Não dá porque ela pega em bala, mano. Ó, ó, ó. Que isso? Calma. Eita, mano, eu caí aqui, mano. Porque eu fiquei expectando. Deixa eu subir de novo. Aqui, ó. Beleza. É difícil, mano. É difícil. Será que eu consigo ir, tipo, ir freando, mano? Será que eu consigo ir freando? Não sei, mano, ó. Ai, ai. Não dá, velho. Aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Não tem como frear, mano. Não tem, não. Olha aqui. Eu quero ir devagarinho, mas não deixa. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não dá. Não dá, mano. Não dá. O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Cadê? Deixa eu vir aqui. Não tem nenhum jeito. Será que não tem nenhum jeito da gente diminuir a velocidade, mano? Tem o... Vai. Oi? Tem o parasita. Freio. O freio? É. Não dá, mano. Vai apertar no toquinho, tá no toquinho. Não adianta dar toquinho. O 4, quando você aperta o negócio lá que é pra botãozinho do manobrar, tá ligado? Uhum. Tem como você parar por lá, tá ligado? Não tem nenhum, cara. É o 3. O 3. É o 3. É. Mano, só se a gente... Eita, mano. Não dá. Olha isso aqui. É, tem que se... Eita. Tem que apertar o 3. É. O 3 dá pra ir. Vai parando. O 3? É. O meu não funciona. O meu não funciona. O meu não funciona. Ai, meu Deus. O que que é? Ai, caramba. Mano do céu, velho. O que que é isso? Olha só como é que ela é inclinada, mano. Aí fica impossível também, né, velho? Fica impossível, mano. Deixa eu voltar daqui assim, ó. Pra ver se a gente consegue, mano. Porque, velho... Eu aperto espaço pra pular. Eita, eita, eita. Nossa, velho. Você tá aqui, Jerry? Uhum. Tenta pra você ver, mano. Não dá, velho. Não dá mesmo não. É impossível, mano. Mas por que você dá? Ai, eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Ai. Eu também tô indo. Eu também tô indo. Eita, caramba, velho. Não tem como. Ele pega um embalo muito sinistro, mano. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver. Eu tô conseguindo. Tô conseguindo. Peraí que eu vou te expectar. Ah, se eu expecto, ele cai. Na hora que eu expectar, ele caiu. Como que você vai fazer? Eu não caí no veículo mesmo? Oi? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não, eu sei. Mas é que ele tá caindo, meu. É o Drag no Pau. Ei. Spawna aqui, Lucão. Pra mim, um carrinho de controle remoto, mano. Pra ver se a gente consegue com um carrinho de controle remoto. Chega mais. Beleza. Vamos com um carrinho. Vamos pra mim também. Vamos com um mini carrinho aqui. Vamos ver se com um mini carrinho a gente consegue. Sai daí, Carlão. Sai daí, Carlão. Bora, Carlão. Bora. Carlão caiu, mano. Eita, mano. Eita, eita, eita. Calma, calma. Calmou, 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 calmou. Calma aí. Calmou. Eita, 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 eita. Caramba. Aí, capotei. Capotei, capotei. Eu tô descendo, eu tô capotando. Eu também, eu também. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora, agora enrolou aqui. Eita, caramba. Dei ré. Eita, eita. Não. Capotei, mano. Lá pra baixo. Velho, essa escada. Essa escada é impossível. Eu vou indo te seguindo aqui. Ó, o Lucão tá ali, ó. Tá firme ali. Tá firme ali, Lucão, ó. Aí, ó. Aí, ele aí, ó. Ó, ó. Vambora, vambora. Vambora. Tá indo, tá indo. Já bateu o recorde aqui já, mano. O Lucão já bateu o recorde já da descida já, mano. Porque é muito grande isso aqui, velho. Muito grande mesmo. Vamos acompanhando o Lucão aqui. Ah, não, não, não. Você vai atrapalhar. Ah. Ah. Caraca, velho. Na moral, se eu não tivesse atrapalhado, mano, ele ia conseguir ir, velho. Ele ia conseguir ir, juro pra você. Foi maluco. É, né. Agora, vamos fazer o seguinte, mano, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu expectar. Expectar, não. Vamos ver se de XT, mano, meia, meia, zero, a gente consegue ir. Se de bicicleta a gente não conseguiu, imagina de XT, hein, mano. Ah, vou tentar de carro, então. Aqui, ó. Aqui, ó. Vambora. Ó, a XT é mais fácil pra frear, viado. Remoto. Aí, ó. Vambora, mano. Nossa, mas ela pega o embalo, mano. Olha isso aqui. Parece aquele caminho do dragão, do dragão paulão. É, mano. Parece mesmo. Aí, ó. Aí, ó. De XT só não vai, mano. Será que a primeira pessoa fica mais da hora? Deixa eu ver. Ah, minha XT caiu. Calma aí, ó. Primeira pessoa, primeira pessoa. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caraca, mano. Olha a altura disso aqui, mano. Vai, 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 vai. Eita. Eita, 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 eita. Freou. Consegui, consegui frear. Eu não, é a primeira pessoa. Eu tô em primeira pessoa. Tá saindo até os dentes aqui do Jimmy, aqui, mano. Tá aparecendo até os dentes dele aqui. Na tela. Caraca, mano. Olha a altura disso aqui, velho. Impossível. Vai, 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 vai. Não caiu, não, não caiu, não. Ô, velho. Vocês vão bater em mim de novo, mano. Aí, ó. Calma aí que eu tô indo. Calma aí que eu tô indo. XT zona vai, mano. Só não dá pra largar o freio. Se largar o freio, ela sai rampando e sai batendo em tudo, mano. Eita, caramba. Na moral, velho. O rosto do Jimmy tá me atrapalhando, tá ligado? Nossa, aqui os degrauzão agora, mano. Caraca, agora os degrauzão... Eita, 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 eita. Os degrauzão que são difíceis, mano. Aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. A XT é feita pra isso, né? Mano do céu. Parece que ela ia cair agora, mano. Degrauzão de novo. Não, não, não. Não empurra, não. Degrauzão, degrauzão. Esses degrauzão que são terríveis. Esses degrauzão aqui que são terríveis, mano. Bora, vambora. Eita, que isso, que isso? Pega o embalo, mano. É isso aí. Não, 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 não E olha que você tava com o Pesamai Aqui onde eu caí, mano Desci bastante até, mano Cai aqui, ó É o quê? O que você falou, Ted? E olha que você tava com o Pesamai É, mano Olha só que desgrama, velho Olha isso aí, mano Beleza, chegamos aqui na primeira plataforma Vamos fingir que a gente não caiu Chegamos aqui na primeira plataforma Beleza Eita, caramba, quase que eu fui direto Vambora aqui na outra Escada aqui, mano, e vamos continuar descendo Partiu Partiu o feroz de XT Mano, aqui parece Que tá um pouco mais tranquilo, porque não tem Muito, muita área Sem, sem, tipo, emendada Tá ligado? Aqui, ó Vambora, vambora Não tem muito remendo aqui, ó Então acho que aqui a gente consegue Aí, ó Nossa, velho, na moral Nossa, velho Não, 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 não Véi, ela encosta na parede e já era Chegamos na segunda plataforma Chegamos na segunda plataforma Beleza, vamos descer pra próxima escada, mano Vamos descer pra próxima escada Jerry Você tá vindo aí atrás? Olha isso aqui, velho, olha isso aqui Nossa, tem uma moto vindo aí, mano Ai, caramba Essa curva aqui já era, mano Essa curva aqui, mano Vai devagar Essa curva aqui, mano Vai ser impossível, velho Galera, parece que a gente tá devagar, velho Que é fácil Não é, mano Não é É muito difícil controlar isso aqui, mano Que a moto fica quicando Não, tô não Eu fiz primeiro, pessoal, lá em cima Agora eu tô em terceira Olha isso aí Não, 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 não Aqui, ó Terceira plataforma Ai, caramba Ai, caramba Terceira plataforma Beleza Chegamos na terceira plataforma De XTzona Vamos ver se a gente consegue Vim aqui agora, mano Falta pouco Falta pouco, mano Falta pouco Bora lá Aqui a curvinha Tem que ir devagar A curvinha A curvinha A curvinha aqui Ai, caramba Ai, caramba Ela bate na parede de aérea Ela sobe, mano A curvinha aqui, ó Que é sinistra, mano Tá chegando Falta só mais uma Caramba, eita, caramba Falta só mais uma Plataforma Não, 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 não Ah, caraca Eu caio Olha lá, a moto Sozinha Ted Snow pegou a moto Calma aí, Ted Snow Mano do céu Eu esqueci de tirar o negócio De não cair da moto Eu salvei Pelo menos a moto não caiu Vambora, Ted Snow Sobe aí, sobe aí Sobe aí Agora essa aqui é a última, né Ted Snow é pica Caraca, mano Olha Olha essa curvona aí, mano Olha essa curvona Essa aqui é a pior Essa é a pior, mano Essa é a pior E é inclinada, tá, mano É, não é a pior não Passei dela Passou dela de boa? Olha que asquina aqui, mano Olha que bate Tem umas quinhinhas, né É, tem umas quinhinhas, mano E tipo assim Eu tô sem a paradinha De não cair, tá ligado Olha que caí do preto Olha aí, ó Tamo chegando, tamo chegando Galera, eu caí duas vezes, beleza Pra você ter ideia Que não é tão fácil, mano Não é tão fácil A parada é um pouco difícil Eita, caramba A parada é um pouco difícil, mano Olha o doidão desse O cara tá descendo O carrinho lá tomou o quê? Tomou um espinafre? Aquele carrinho que nós tá guiando ele? É o doformiga Dome formiga isso aí, mano Olha só o tamanho do carro, mano Então, galera É o seguinte Essa aqui é sinistra, mano Vamos subir, vamos subir Essa escada aqui é sinistra, mano Não dá pra descer dela, não Não dá Isso é verídico Vocês viram aí, mano Não dá pra descer dela Mas a gente conseguiu aqui Completar o desafio Caindo duas vezes E de XT De bicicleta não tem nem chance Porque ela não freia, mano A bicicleta não freia A gente tentou O Jerry tentou O Lucão tentou O Ted Snow tentou E vocês viram que ela não freia Beleza? Então, galera É isso aí Obrigado a todo mundo que assistiu até agora Vamos bater 10 mil likes Beleza? E passar na galera Passar no canal da galera que participou Beleza? E se inscrever lá Se inscreva aqui também Pra gente bater 2 milhões Conto com todos vocês aí, mano É nóis Tamo junto E até a próxima E até a próxima